Bom dia, minha gente! Bom dia! Começa com alegria, iniciando mais um vídeo aqui no canal. E sim, minha gente, já começou lá, né? Pra fazer a... Bota um negócio de energia, né? Aí tá botando pra lá e tá um poeiraço ali, minha gente, como vocês viram, tá? E agora, gente, eu vou mostrar as minhas comprinhas, né? Que eu não mostrei pra vocês ontem. A areia já chegou. O cimento também. E a casa tá daquele jeito, tá, minha gente? Então, eu vou gravar aqui pra vocês. Vou mostrar já minhas compras. Tem roupa lavando. Eu tava dobrando roupa. Tá vendo? Ainda deu uma paradinha, né? Pra vir gravar e cuidar de almoço, lavar a louça. Eu fiquei muito cansada, gente. Olha, a pessoa vai ficando velha. Eu vou dizer uma questão pra vocês, viu? Não tá com nada no balaio. E eu tô super sedentada. Eu tenho que fazer alguma coisa por mim mesma. Porque eu vou dizer, parece que eu fiz exercício, minha gente, de perna. As canelas, parece que eu fiz exercício de perna. Tá doendo a musculatura todinha das pernas. Então, eu não aguento andar muito, não, minha gente. Então, eu vou começar a mostrar pra vocês tudo aqui. E no final, eu vou ver se eu... Você pode mostrar a barriga também? É, pode. Pode, sim. Pode. Tá mostrando minha barriga? Bom, minha gente, eu vou começar mostrando aqui esses achocolatados. Eu comprei a R$ 0,88, gente. E eu comprei 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá? Compramos 12 pra passar uns 15 dias, tá, gente? Comprei também, gente, 4 misturas de leite, que eu pensei que era creme de leite, mas não é. Mas tá bom, serve como creme de leite também. E o preço foi bem acessível. Foi R$ 1,88 a partir de 4 unidades, né? Então, eu comprei assim pra vir, né? Com aquela tal promoção. Aí, comprei aqui, gente, 4 quilos de feijão, porque esse mês a gente não fez culpa pra passar o mês. Só pra passar 15 dias. Aí, comprei aqui também, 6 quilos de arroz. Bom, minha gente, agora eu vou narrar, porque, véi, tá com a maquita ligada e tem muito barulho. Então, eu comprei 2 aveia quaker, tá, gente? Dessa caixa, assim, dá grande, tá? Porque as crianças gostam muito e eu também gosto, véi, também. 3 quilos de açúcar, 7 pacotes de leite, tá, gente? Só que aí só tem 6, porque eu já botei pra usar, né? Aí, comprei também, gente, esse achocolatado de 1 quilo. Também tava com preço ótimo. Comprei também, gente, 7 pacotes desse fubá aí. Bem bonzinho, gente. E um também já tinha colocado pra usar, tá, gente? Enquanto a gente vai fazer compra, já é porque já acabou. Aí, comprei também, gente, 2 pacotinhos desse aí de cereal, tá? Que o Enia gosta muito. Então, ele rende 6 porções. Mas é que rende menos, tá, gente? Comprei também, gente, 5 pacotes desse café aí, tá? É, assim, a vaca, que tava bem mais barata. Tava saindo assim, que pouquinho, né? Esse nordestino, ele é bom. Aí, já tá, já tem um já no pote. Aí, comprei 4 pacotinhos desse, ó, gente, de molho de tomate. Dessa marca aí, da Iti, tá? Também é bonzinho, gente. Eu gostei e não tinha que foi reclamar, não, viu? E também, gente, filtro de café, né? Que eu gosto muito da filtro do café. Duas margarinas. Aí, comprei essa aí de 1 quilo, da Cleibon, que ela já vem com creme de leite, né? Vamos ver se é boa. Creme de leite. E diz que tem um saborzinho de manteiga, né? Vamos ver se tem mesmo. E a Deline, né? A margarina normal, que é a que tá saindo mais em conta, né? E é isso, minha gente. Aí, comprei também 12 litros desse leite aí, que também tava com preço ótimo, gente. Eu tô só 12 mesmo, porque depois que seca, eu quero aproveitar as garrafas pra encher de água. Compramos também, gente, 7 pacotes de macarrão espaguete, tá? Comprei também ovos de codorna. Que a Uenha pediu. Então, sempre que a gente pode, a gente traz, né, gente? Para os nossos filhos. Comprei também, gente, esse óleo aí, que é um composto, né? De soja e oliva. E foi R$3,00, gente. Na verdade, R$2,99, né? A gente tem que arredonda aí pra hoje o número. Comprei também esse bombril, né? Da Solam. Comprei essa água sanitária. Duas buchinhas de prato, tá? Comprei esse Rolon, da Rexona. Também tava com preço ótimo, gente. E também comprei quatro sabonetes da Albany. Esse azul, o verdinho, o cor de laranja. E esse outro aí, gente, azulzinho. Comprei também três, três garrafinhas de detergente de prato. Comprei esse sapolio cremoso da IP. Comprei também, gente, esse sabão em pó. Porque eu gosto muito de sabão em pó, gente. Eu gosto. Aí comprei também, gente, esse perfumezinho. Nossa, ele é tão cheirosinho, gente. Muito bom. E também comprei esse pacotão aí de papel higiênico aí dessa marca. Aí tava na promoção, por isso que eu trouxe, tá, gente? E esse hidratante aí que eu já tava sem, batendo já no pote. Né? Que eu não fico sem, tá, gente? E também, gente, comprei esses cinco litros aí, ó. Desse amaciante aí dessa marca da Urca. Né? E já tô usando já, gente. Já botei pra lavar roupa. Né? Pra ver se realmente é bom. Se valeu a pena o investimento. E comprei também, gente, esse sabão líquido. Esse daí eu não usei ainda, né? Na verdade, eu tô começando a usar o sabão líquido que eu não comprava. Que é mais caro, né, gente? E ela tá aqui, a bonitona, trabalhando. E é isso, minha gente. E na geladeira, gente, o que eu comprei foi só... É... Empanados de frango, tá? Eu comprei 12, então, à noite, eu assei 6. Então, agora tem meio pouquinho. E comprei também, gente, 3 frangos, né? No meio da feira. Tá? A gente ainda foi na feira, como vocês viram no vídeo anterior. E compramos 3 franguinhos. E comprei também, gente, 4 pacotes assim, de coxa com sobrecoxa. Que tava na promoção, tá, gente? E é isso, minha gente. Bom, gente, esse foi o vídeo. Deixa eu ver se eu acho a notinha, gente. Pra tá mostrando pra vocês o valor. Aí, na feira livre, lá nós compramos quase 60 reais de frango. É, eu tenho esse costume, gente. Eu não sei onde é que eu coloco as notinhas. Mas é isso, minha gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Porque o meu carregador tá ruim. Não tá carregando o celular. É... Como eu queria, né? Tá bem lento. Então, na parte da tarde, aí, vai comprar, né? Um carreg... Eu acho que é só o cabinho, né, véi? Que tem que comprar? É, tem que comprar um cabinho pra carregar. Aí, tá com a carga baixa, gente. Aí, sim. Aí, vai também que comprou. Essa fitinha aqui, dupla face. Comprou um metro. E aí, gente... Tá vendo que eu tô bem alfaguando aqui? É o sedentarismo. Tá lavando lá, já? Não, ainda tá lavando. E aí, gente... É... Eu não vou gravar mais nada até eu comprar, né? O carregador pra botar o celular pra carregar. Tem aquela carga boa pra tá gravando. Porque tem muita coisa aqui pra mostrar pra vocês, gente. Mas eu não vou conseguir mostrar como eu queria. E eu já gravei só aqui logo. Porque eu tenho que guardar essas câmeras. Porque eu comprei ontem e tô fazendo hoje. Então, é isso, minha gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever. Se vocês são novo ou nova por aqui. De deixar o seu like. Ativar o sininho de notificação. Pra não tá perdendo nenhum vídeo aqui do canal. Compartilha, gente. Pra outras pessoas, né? Tá conhecendo aqui a Fabi Castro Vlog. E também, gente, comenta aí o que vocês estão achando dos vídeos. E deixa os anúncios passarem, tá bom? Pra tá me ajudando. Porque o canal aqui é pequeno, minha gente. Mas o canal já é monetizado. Para honrar a glória do Senhor. E... Beijos. Que Deus continue abençoando vocês. Fui. Tchau. Tchau.